As notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando Quão próximo está o dia que ele está voltando Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar Filhos estão contra a paz, pais estão contra filhos Pessoas se matando, o amor se esfriando E isso é um sinal que Jesus está voltando E a guerra só aumenta por causa de poder Pessoas na igreja que estão a se perder Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer O céu vai se abrir, o noivo vai descer Pra buscar a sua noiva tornada Jesus está chegando aí Todo olho há de ver Ele foi buscar a igreja preparada Ele vem acima das nuvens Ele vem saltando sobre os montes Ele vem, a data não está marcada no calendário Mas eu estou preparado Porque ele vem Prepara-te Israel Porque ele vem Ele vai rasgar o céu Eu sei que ele vem Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus está voltando E a guerra só aumenta por causa de poder Pessoas na igreja que estão a se perder Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer O céu vai se abrir O céu vai se abrir O noivo vai descer Pra buscar a sua noiva tornada Jesus está chegando aí Todo olho há de ver Ele vai buscar a igreja preparada Ele vem acima das nuvens Ele vem saltando sobre os montes Ele vem A data não está marcada no calendário Mas eu estou preparado Porque ele vem Prepara-te Israel Porque ele vem Ele vai rasgar o céu Eu sei que ele vem Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus está voltando Ele vem acima das nuvens Ele vem saltando sobre os montes Ele vem A data não está marcada no calendário Mas eu estou preparado Porque ele vem Prepara-te Israel Porque ele vem Ele vai rasgar o céu Eu sei que ele vem Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus Está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Obrigado.